Música Oi meninas, tudo bem? Quem me acompanha na fanpage e no meu blog ficou sabendo que ontem, dia 2 de março, foi meu aniversário, eu fiz 20 anos e eu fiz um post lá agradecendo a todos vocês por mais uma vez estarem sempre comigo me apoiando, sempre acompanhando o blog e o meu canal também e eu fiz uma festinha com os meus amigos, meus familiares e na sexta-feira, dia 1º, nós fomos para um barzinho, nós comemoramos e eu não deu para filmar, eu ia fazer um vlog para vocês, filmando meu dia como que ia ser, enfeitando e tal, mas não deu tempo foi super corrido, as meninas vieram em casa, depois a gente teve que sair então não deu tempo de fazer nada a gente só gravou no barzinho um pouquinho que eu vou deixar para vocês verem daqui a pouquinho um pouquinho de como foi a bagunça nossa e depois eu vou mostrar todos os meus presentes que eu ganhei então se vocês quiserem, continuem assistindo e se inscrevam aqui no canal para receber as novidades vamos lá? Parabéns meu amor, que amo muito oi, 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 oi Vai, fala oi Vai Parabéns Todo mundo, tipo Parabéns Vai Parabéns pra quem? Parabéns pra tu Parabéns pra quem? Parabéns pra quem? Eu vou por, vai Faz o coração Vai, arrasa Vai Por favor Deu pra perceber um pouquinho da nossa bagunça lá Foi super gostoso e eu quero agradecer a todos vocês pelos e-mails que eu recebi e pelos comentários no blog De parabéns, muito obrigada que sem vocês não seria nada Então vocês fazem parte da minha vida sim, muito obrigada e um beijo pra todos vocês Então vamos lá, começando pelos presentinhos, que é a parte mais gostosa, eu adoro assistir vídeos de presentinhos Eu adoro receber presentes, quem não gosta Então eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu ganhei Eu recebi do Dani Cosméticos, que é um parceiro meu Que é uma loja enorme, cheia de tudo de beleza, cosméticos E eu recebi um presentinho, que na verdade tinha sido de um concurso que eu ganhei há um tempinho atrás E eu recebi no dia do meu aniversário e isso foi um presentão Então eu recebi um condicionador e um shampoo da linha Flores e Vegetais Esse aqui é de Jaborandi e Anika, os dois são Gente, eu estou gravando à noite, então a luz acho que tá um pouco amarelada Que eu estou tentando usar uma luminária minha Mas eu acho que dá pra enxergar, é o que eu pude fazer Então eu recebi o shampoo do condicionador, eu ainda não usei, tá? Depois que eu usar, eu farei uma resenha pra vocês E recebi essa loção hidratante corporal firmador Esse aqui é da linha Nupil E eu vou usar todos e depois eu conto pra vocês como é Outra coisa, gente, eu estou gravando com o celular Então a imagem eu acho que não vai ficar tão boa Porque a minha câmera ainda não chegou Estou super nervosa com isso, eu passei meu aniversário sem fazer fotos com a câmera Fazer o quê? Né? E eu ganhei dos meus pais o meu quarto Que eu falei pra vocês no vídeo de tour pelo meu quarto Que eu iria mudar daqui a um tempo E eles me deram o quarto novo Só que ainda não chegou os materiais Ainda tá do mesmo jeito E eu estou esperando, vou começar a encaixotar as coisas essa semana Então eu acho que daqui uns 15 dias chegam as coisas Então provavelmente daqui uns 30 dias só Que vai estar tudo pronto E aí se vocês quiserem eu faço um tour pelo meu quarto Então se vocês quiserem comentem aqui embaixo Eu acho que eu faço pra vocês E pra não passar em branco eles me deram esta clutch Maravilhosa Que você pode usar tanto Segurando aqui Que tem essas caveiras, a pedrinha Ó, aqui tem uma caveirinha Não sei se vocês vão conseguir enxurgar Aqui ó A caveirinha Bem pequenininha Vamos ver se me dá Aqui essa grandona Uma pedra e outra caveira aqui Então ela é preta pequenininha E você pode usar a alcinha de corrente Essa clutch tem lá na minha lojinha Mimmy Store Quem quiser Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês entrarem E dentro aqui tem minha carta Um remédio de dor de cabeça Um batom Mas ela cabe bastante coisinha Ó, cabe no celular Cabe tudo que necessita pra ir pra uma malada Então ela é muito lindinha E combina com tudo Porque é preta e almofadada De corinho Meus pais me deram também Duas blusinhas basiquinhas Pra usar dia a dia Uma é essa daqui Azul marinho E ela tem esse detalhezinho Em onça Ó Tudo de oncinha Super gostosinha pra usar dia a dia E essa daqui Com rendinha e florzinha Basiquinha Que eu adoro Você estampa com amarelinho Verde e vermelho E eu comprei Eu mesma Pra usar no sábado No churrasco que a gente fez Essa camiseta aqui De uma águia Preta Meio estilo rocker Assim E eu usei Eu usei ela Se vocês vão ver no meu Instagram Se vocês me seguem Vocês devem ter visto E atrás ela é toda cheia de franjinhas Assim até embaixo Então ela é toda aberta Ela é bem compridona Tampa como se fosse um vestido Mas não dá pra usar como vestido E ela é linda Então quem me segue no Instagram Arroba brucogo Viu as fotos Eu vim da minha prima E da minha tia Esta regatinha também Pra usar dia a dia Que eu adoro Com rendinha também E essa estampa Fluidinha Em rosinha Bem basiquinha também Eu adoro Essas camisetas E no sábado mesmo No dia do meu aniversário Veio a Dani aqui em casa Que é uma consultora da Mary Kay E ela me deu Uma lembrancinha Que eu fui anfitriã Da casa Ela veio aqui E as meninas Fizeram maquiagem Pra conhecer os produtos Então ela me deu Esta bolsinha aqui Prata De bolsa mesmo Uma Um porta de pincéis E vem com esses pincéis Aqui ó Bem pequenininhos Pra deixar na bolsa É super útil Então eu sempre fico desesperada Quando eu não tenho Alguma coisa Ou pra esfumar a maquiagem Se você tá enjoada Se você vai pra balada Tá pretão Você quer esfumar Assim Tá derretendo Você dá um jeitinho Então isso é muito bom Pra retocar blush E arrumar sobrancelha Eu amei Toda prata Prática Toda prata Linda Próximo Da Isa Minha amiga Eu ganhei Eu ganhei Este short Muito lindo Na verdade Eu escolhi Nós saímos Sexta-feira Juntas Ela dormiu em casa E nós fomos Pro centro de Americana Eu tentei gravar um vlog Mas não rolou mesmo Pra gente ir lá Que tava chovendo Foi uma correria E atrás tem Esse bolsinho De lacinho E aí A gente andou Numa loja Eu falei Nossa Que shorts lindo Ótima ideia Pra eu usar Hoje à noite Que tinha no barzinho E ela falou Prova aí pra ver Eu provei E dela Ai Eu vou levar pra você Eu vou te dar de presente Eu não Não faz isso Não quero Não sei o que Aí a gente brigou Brigou Entre asas E aí ela me deu O shortzinho E eu usei já No mesmo dia Que é muito lindo Eu amei ele E as minhas amigas Da faculdade A minha amiga Jéssica Ela tem uma loja De roupas Que nós nem adoramos E toda vez Ela leva várias roupas Pra gente provar E escolher Tanto é que Essa aqui Camiseta da Águia Que eu mostrei pra vocês É da lojinha dela Ela não vende virtual Eu acho Mas eu vou deixar o link Da fanpage da loja dela Que vende cada coisa Maravilhosa E aí ela levou um dia Umas roupas Pra gente ver E eu pirei Nessa camisa Ela é listada Verdinha e preta Transparente E ela é maravilhosa Mangalonga Linda E aí Ela levou Eu provei Amei ela Só que eu não levei Eu acabei levando Esta outra Eu acabei nem comprando Outra camisa Eu falei Ah não Deixa pra próxima Eu vou levar A camiseta Que eu estou precisando Mais agora E deixei quieto Essa Mas ela A Karina E a Nayara Minhas três amigas Da faculdade Que sempre ficam comigo Que eu amo muito E elas sabem disso Me deram Juntas Essa camisa Que eu Estava apaixonada Eu amei Muito obrigada Meninas Vocês sabem Que eu amo Vocês demais E é uma amizade Enorme pra mim E ela é linda Transparente E o botãozinho dela São uns spikes Mais quadradinhos Ó É linda Eu vou fazer look Pra vocês verem melhor No corpo Ela fica perfeita E da Stephanie A minha amiga Que eu conheço Desde a primeira série Faz 15 anos 14 anos É minha melhor amiga Que eu amo demais Ela me deu Um creme Da Victoria's Secret O Vanilla Que eu amo É o meu preferido E ela sabe Que ela é muito especial Pra mim Fazendo declarações Por vídeo E eu amei demais Muito obrigada Te amo Vocês sabem disso A Sabrina Minha tia mais nova Que eu também amo Gente Eu não vou ficar me declarando Pra todo mundo Todas sabem Que eu amo demais E eu agradeço a todas Por estarem presentes E por me darem as coisas Que não precisavam Ela já apareceu No vídeo comigo No vlog de Natal Então assistam lá Se vocês ainda não viram E ela me deu Esta camisa Não é minha camisa É uma regata Linda Olha só isso Ela é manet Transparente Preta Cheia de cavelinhas Fofinhas Dourada E tá um cheiro Isso Delicioso Gente Delicioso Olha que linda E o cintinho Pra colocar junto Se quiser também Ou separado Ele é todo Trançadinho Dourado Com corinho E ele tem esse detalhezinho Pra ficar caidinho Com franjinhas Eu amei Muito obrigada Da Camila Minha amiga E tem um blog Camila Amaral Pra quem não conhece Que eu amo demais Que eu amo demais Também E a gente vai fazer Um vídeo juntos ainda Eu prometo pra vocês Ela me deu Esta pulseira Linda Ai, olha só A caixinha que veio Olha só Eu peguei nessa caixinha Opa Vou até fechar Pra colocar minhas coisinhas Aqui Esta pulseira Com esses detalhezinhos Em preto Pedra Eu amei Eu adoro A pulseira Ficou linda Eu adoro usar pulseira Assim com relógio Eu acho que fica tão bonito E eu amei Já coloquei na hora E eu fiquei usando no dia Amei demais Obrigada, Ká E da Sarinha Que eu amo também Que é amiga da Facu E ela foi E Ela me deu esse colar aqui Que eu já usei A maioria das coisas Eu já usei Ele é de coração Preto com pedra Ela mora em Limeira Na cidade Das semi-joias Então Eu amo Semi-joias Amo tudo Amo semi-joias Amo bijuteria Qualquer coisa Que seja acessórios E ela acertou em cheio Obrigada, Sarinha Eu amei também Claro que eu amei Eu amo tudo Tudo que eu ganho Eu amo, gente Isso é fácil pra mim Qualquer coisa Que vocês me deram Eu vou amar Então Podem Ficar despreocupadas Da minha tia Gente Eu nem ia mostrar isso Da minha tia E da minha avó Eu ganhei Duas coisas Que eu estava precisando Ela perguntou O que você quer ganhar Daí eu falei Tia, me dê a sutiã Que eu vou amar E ela falou Ah, então eu vou dar o dinheiro Você vai lá e escolhe Sutiã Porque Né Você vê o modelo Que você quer Aí eu fui E escolhi Esses dois modelos Aqui, ó Este De bodinha Que eu gosto de bodinha Pra ficar mais certinho E com bolha também Pra ela amamentada Então eu escolhi esse De onça Com uma renda preta Lindo E este vermelho aqui Cheirinho também O modelinho dele Fica super bonito Amei E do meu namorado Eu ganhei Ai, gente Foi uma coisa Que vocês não têm noção Eu até postei no meu blog Falando que era Desejo do dia E eu já estava Triste Que eu não ia ter nunca Na minha vida Porque, na verdade Eu fui na loja Vocês perceberam É um sapato E é este aqui Da Schultz Ele é gladiador De onça É bem onça É meio pitom E todo cheio de tiras Até em cima Fica a coisa mais linda Ele não tem meia pata Mas ele é muito confortável E fica maravilhoso no pé Gente, vocês não têm noção De como é esse sapato E aí eu vou contar a história Para vocês Eu fui na loja Daqui da minha cidade No shopping E eu vi Eles postaram no Facebook E me marcaram Aí eu falei Nossa senhora Que sapato é esse? E aí eu fui lá Provei sozinha E aí eu falei André do céu Eu vi um sapato Lindo demais Você não tem noção É um sapato maravilhoso Aí ele viu E falou Deixa eu ver Aí eu mostrei Isso não foi a intenção Gente, de ganhar Presente, juro Aí ele falou Deixa eu ver Daí eu mostrei Aí ele falou assim Ai Nem é tão bonito assim Você nem vai usar muito Falei Claro que eu vou Ele combina com tudo Como que eu não vou usar muito? Ele Ai, é só para usar no casamento Sei lá Falei Claro que não Se eu quiser na padaria Eu vou com ele Brincadei Daí ele falou Ai, não sei Aí Eu deixei quieto, né E daí depois Nesses dias da semana Eu mandei recado para as meninas Eu falei Ainda tem o meu número? 35 Ela falou Ih, já vendeu Aí eu Nossa Não acredito Já Fiquei super triste Porque eu ia comprar Eu estava guardando o dinheiro E eu falei Ah, agora que eu recebi Que eu tinha feito algumas fotos Tinha recebido mais dinheiro Eu falei Então agora eu vou comprar o sapato Aí ela falou Ai, Bru Já vendeu Eu falei Não acredito Eu nunca mais vou achar esse sapato Aí eu fui Procurei no site da Chutes Não tinha mais Já tinha acabado Esgotado Procurei em todos os lugares Não achei Aí eu postei E eu pensava na roupa Que eu ia usar Eu falava Nossa Se eu tivesse aquele sapato Ia ficar lindo nessa roupa Mas aí eu falava Não, agora eu não tenho Eu tenho que arranjar o meu mesmo E aí No dia Na sexta-feira Ele me deu o presente Um pouquinho antes da gente Pro barzinho Eu já estava pronto Ele me apareceu Com a bendita Na hora já Eu falei Nossa, é com ela mesmo que eu vou Eles acreditam, né Que namorado anjo que eu tenho Eu não tenho nem o que reclamar dele Nem um pouco Ele é o melhor do mundo E aí eu pirei Aí Da minha avó E do meu avô Que moram comigo Eles me deram dinheiro Pra eu gastar O que eu quiser Porque eles falam Que eu sou muito difícil De dar presente Aí eu falei Ah, então tá Mas até agora Ainda não comprei nada E Vamos ver, né Se eu encontro alguma coisa Na próxima semana E aí eu mostro pra vocês Então, pessoal Acabou Esses foram os meus presentinhos Eu fiquei super feliz Por tudo Por tudo mesmo Muito obrigada a vocês E se vocês tiverem Alguma sugestão de vídeo Pode me enviar aqui embaixo Que eu vou amar E eu vou fazer com certeza Então, até o próximo vídeo Um beijo E até mais Tchau Tchau Tchau